Os caminhos de nosso Senhor Só quem ama percorreu Só quem sonha conheceu São caminhos cheios de amor Que nem sempre o sonhador É capaz de entender Alguém me disse que sonhou Que estava numa praia Caminhando com Jesus E olhando o céu viu sua vida Tanta estrada percorrida Sempre em busca de uma luz E olhando as marcas na areia Viu ao lado dos seus passos As pecadas de Jesus E aí Ele falou Não te entendo, meu Senhor E olhando o chão Nos caminhos mais difíceis Eu não vejo as tuas marcas Por que me deixaste só? Jesus respondeu Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver Nos meus braços te levei Eu não vejo as tuas marcas